O site Olhar Digital destaca Meio milhão de carros Tesla sofrem recall Confira essa história A Tesla está fazendo recall De quase meio milhão de veículos elétricos Model 3 e Model S Por causa de alguns problemas de segurança São ao todo 475.318 carros Com anos de fabricação Abrangendo o período de 2017 a 2020 De acordo com a Administração Nacional de Segurança De Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos 356.309 unidades do Tesla Model 3 Estão apresentando problemas com a câmera retrovisora Ao abrir e fechar o porta-malas Já 119.009 carros Tesla Model S Deverão passar por recall Em virtude de um problema Com a trava do capô dianteiro E você, curte carros elétricos? Deixe aí seu comentário Em virtude de um problema